Pô, justo hoje que eu tava com vontade de te dar um aumento, né? Jura? Juro, mas chegou tarde e a vontade passou. Se sai, Apolinho Gogó, que eu tenho três companhias atrás de mim. Que companhia? De água, luz e telefone. Mulheres unidas jamais serão vencidas! 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 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vem, 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 vem! Vocês unidas? É, nós mulheres sempre nos unimos por uma boa causa. É isso! São unidas, mas estão sempre brigando por causa de uma causa. Ah, nada a ver, nada a ver! Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Isso aqui é um grupo que Dona Carlota fez em protesto, diretamente do Zap Zap, com as mulheres da Baixada, pra justamente valorizar a mulherada da Baixada! É isso! Ó, moleste a parte. As mulheres quando querem protestar, elas param de bater virilha com nós. Eu adoro! Não, não, sabe o que é? Deixa eu falar, deixa eu falar. Essa aqui é, vocês estão querendo sempre estar por cima da gente. E a gente tá lutando pelo direito de também estar. Por isso que eu digo, mulheres unidas jamais serão vencidas! 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 Paulinho Gogô, você se lascou! Fala aí, bicharada colorida! Tudo bem? Mulheres unidas críticas é o maior consultor zoológico do Brasil, Pati. Vem cá, o que você tá pegando aí? Ó, ó, as moleque estão tudo retadas. Estão querendo queimar sutiã e tudo mais. É mole? Então, Paulinho, chega aí, chega aí. Fala aí em queima. Tá afim de pegar um bico aí, massa aí, de queima de sutiã? O que que tu acha? Mas eu não sei queimar, não. Vem cá, tu queima? Olha, assada, não é nada disso, não. É meu amigo Luquinha, ele tem uma loja... Luquinha? Luquinha! Ele faz uma loja de queima de sutiã e calcinha, tá ligado? Então tá precisando de quê? De um locutor pra ficar na porta da loja. Ó, na calcinha, ó na calcinha, ó na calcinha. Gritando na calcinha. Isso, gritando, pra ganhar dinheiro, cara. Me dá um endereço nessa loja aí, então. Tá maluco? Eu vou fazer uma coisa dessas com você, botar você pra ficar gritando na porta da loja, ó na calcinha, você vai ficar rouco em cinco minutos. Ah, não pode. Você tem que ter um microfone. Microfone? É. Quer comprar um? Eu tenho pra vender. Rapaz! Você é boca de zero nove, né, pai? Já anda preparado. O bombeiro de primeira, você é arretado. Já veio preparado aqui pra poder vender. Tá funcionando? Pera aí. Tá. Alô, alô. Espera me entrando, espera me entrando. Tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando, tá funcionando. Tu sabia que eu já fui locutor de feira, parceiro? Conte-me mais. Eu ficava na barraca da cheira. Eu ficava ali perto da barraca das leguminosas. Eu ficava lá, né, anunciando os preços das paradas, coisa e tal. Uma vez chegou uma mulher lá. Mas aí devia ter já uns cinquenta e poucos anos, né? Já quase uma senhora. Ela pegou uma mandioca desse tamanhazinho, levantou a mandioca. Aí ficou ali olhando a mandioca, começou a chorar. A lágrima começou a escorrer. Aí eu falei assim, minha senhora, o que que é a ver? A senhora tá chorando, por quê? Ela falou, não, eu tô olhando pra essa mandioca aqui, eu tô lembrando do meu marido. Aí eu falei pra ela, mas ele era grande desse jeito? Aí ela falou, não, sujo. Então, meu filho, você me disse que a sua loja tá em promoção, mas não tem freguês nenhum aqui. Olha só, não perturba a minha mente. Não, não, não. A minha mente é que tá perturbada porque eu tirei dinheiro do meu cheque especial pra te dar. Mãe, mãezinha, não espalha, não espalha. Eu faço o seguinte, vai lá dentro, procura um sutiã pra senhora, tá? Que daqui a pouco o locutor vai chegar e a minha loja vai bombar, mãezinha. Eu tô confiando. Não, não, pode confiar, mãezinha, pode confiar. Vai, 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 vai confiando, mãezinha. Cala, fechamento! Opa, opa! E aí, irmão? E tu é o tal do Gogó, amigo do Gastrite? Moleste a parte, parceiro. Com o meu trabalho de locução, com esse equipamento novo aqui, a tua promoção vai ser um sucesso! Gostei, gostei. O negócio é o seguinte, eu tô precisando queimar o estoque de sutiã aí. É mesmo, é? E tu leva 10% pra tudo que for vendido, beleza? 10%? 10%? Fechado. Então eu vou lá dentro do estoque agora, separar umas peças e quebra tudo. Tá certo, fechamento. Atenção, atenção. Experimentando o som. Ai, 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 oi, oi! É isso aí, promoção. Sutião, 10 real. O patrão perdeu completamente a loção, hein? Tudo ficou muito mais barato. Promoção a 10 real cada sutião e é 5 real por cada peito, hein? É isso aí, vamos lá, todo mundo. Vamos lá, aproveitando. É molezinha, molezinha. Molezinha é promoção, porque o peito continua durinho. É isso aí. Vovô, madame, você quer entrar? Quer experimentar? Não, peraí. Opa! Peraí que tem aqui já uma cliente em potencial. Eu já volto, pessoal. Um instantinho só. Tudo bom? Tudo bom? Como é que vai? E aí, gostou dos produtos? É você, o moço, que tá trabalhando aqui. É, sou eu mesmo. Mas e aí, a senhora gostou ou não gostou? Eu tô gostando aqui, mas é que esse sutiã não dá pra mim, não. Eu tô procurando um GG. GG? Então, achou. Gogó, a seu dispor. Me diz uma coisa, assim, visualmente falando. Dá um rodopio, dá um rodopio. Ah, a senhora até que não tem, assim, um respeito muito grande, com todo respeito, claro, né? Isso aí eu não sei se é um elogio, se é um esculacho, né? Sempre é um elogio. Da minha boca só sai coisas maravilhosas em relação à figura feminina. Dá licença, rapidinho. Aqui, ó. A senhora pode, por exemplo, levar esse aqui, ó. Esse amalheiro aqui, eu acho que é perfeitamente o número da senhora. É porque tem bojo, entendeu? Vai segurar os airbags da senhora com uma naturalidade. Ele é lindo, ele é lindo, mas eu me conheço num caso. A senhora não experimentou. Eu conheço. Tem um provador ali, por favor, se dirija-se. É lá que eu vou ajudar a senhora? Só vou pela sua insistência e boa vontade. Ah, tá bom. Maravilha. Aqui, segura aqui. Segura aqui. Vai ser uma coisa maravilhosa. Vai ficar muito bonito, porque o amarelo combina, entendeu? Vamos ver, vamos ver. Aqui, deixa eu... E aí? Ai, tá vendo? Não fecha atrás. Ó, assim, com todo respeito, se você vai querer, eu posso dar uma ajuda com o sutião, assim, dar uma mãozinha. Tá, tá, tá bom. Então, eu vou colocar aqui e você entra com a mãozinha aí. Eu vou entrar primeiro com dois dedinhos. Aí, conforme tiver dificuldade, eu vou, né, aumentando a pressão. E aí? Ai, o que foi? Não, eu falei. Não ia entrar, tá bom. Ele não tirou. Calma. Não, não, já foi a metade. Agora tem que relaxar pra poder evoluir o resto, entendeu? Ó, tá entrando. A porta, a Ju é a mão no espelho, a testa no espelho também, que aí eu vou, eu vou, eu vou uma vezada só. Ué, cadê o recutor? Pra finalizar o jogo. Cadê o recutor? Vai, vai, vai. Isso, vai. Mas o que é isso? Isso, não faz. Aperta, aperta. Mota tudo, mata tudo. Eu tô botando. Calma aí, também não fui. Não fica pressão, não, que eu desconcentro. É, que tem início. Tá acontecendo aqui na minha loja. Mamãe! O que? O que que é isso? Não, 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 não. Ele tá me ajudando. Ele tá de salinense. Com a senhora que eu vou... Calma aí, calma aí. Não tava de salinense. Pera aí, senão... Uma vez... Olha lá. Cem reais essas flores, raiz quadrada de vinte, nove dentro, nove fora, deu esse aqui. Tá certo o preço? Tá. Gente, tem uma péssima notícia, hein? Deu o maior merdeleiro lá na loja. Olha aqui, tem até calcinha nas minhas orelhas. Ih, que deu, Paulinho? Deu confusão na loja lá, cara? Meu irmão, os clientes tentaram invadir a loja. Eu tive que usar o microfone pra poder espantar geral. Ah, fez certo. Usou sua voz. Muito bem. Não, usei o microfone. Saí dando microfonada na cabeça de todo mundo, saí do vazado. Maluco, cara. Pera aí, você não tá muito chique, não? Ah, gostou? Ah, e vai ficar mais chique ainda quando o Escovinho acender essa vela aqui, ó. Nossa, pode deixar comigo, ó. Que cheirinho de comida gostosa! Aê, dá licença, licença. Olha o quente, olha o pesado, olha a sopa aí, chegando a sopa aí. Vocês acharam que eu só entendia de bebida, né? Eu manjo outras coisas. Manja? Quem mandou bem mesmo foi eu, que mandei, ó, chocolate e as rosas que você pediu. Ó, rosas que dão! Arrebentou, arrebentou. E, ó, falou. O quê? O que que é isso? Não, assim, não, pera aí, pelo amor de Deus. Isso aqui tá igual o boletim escolar do meu filho. Isso é de zero, parceiro. É, ó, amor não tem preço. Mas se tivesse preço, tinha que ter uma promoção, né? Tem mais, viu? Vou ficar esperando o meu pix. Ô, 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 querido, querido. Já que você falou de promoção... Eu quero a minha promoção, parceiro. Aí, 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 vai, vai, vai. Gente, o que que é isso? É que é... É uma rosa pra outra rosa. Respeito não se conquista com rosas. É verdade. Respeito não se conquista com rosas. Então, um doce pra outro doce. Respeito não se conquista com doce, mas a gente guarda pra comer depois. Vamos, vamos. Ô, Generosa, olha só, desde a primeira vez que eu te dei uma escaneada de cima pra baixo, que eu mirei a minha pepila na tua pepila, que tu deve arregaçar no meu coração, Generosa. Não cai, não, assim, nessas fatos venéreos do gogó, não. Não cai nisso, não. Generosa, me chama de padre do balão que eu te levo pro céu. Pois pode desistir, que não vai conquistar nada aí com esse negócio de flor, de rosa, nada de doce, nada disso. Eu quero é que um raio caia na cabeça da Maggie. O quê? Se algum dia eu olhei pra outra samburiquinha. Ahá, encontrei você, que eu sou sem vergonha. Que isso, que isso, rapaz. Vamos diagolar nós dois aqui. Não, não tem conversa. Não tem conversa. Você abusou da minha mãe em pleno provador de tema. Meu Deus! E agora eu exijo que você assuma relação com mamãe. É o quê? Peraí, peraí, não. Peraí, gente, peraí. Deixa eu entender isso aqui. Eu tô em dúvida. Tô em dúvida. Peraí, quer dizer então que você tava enganchado com a mãe desse rapaz aqui. Não, não. De cara da rua. Não, não tava enganchado, não. O problema foi o sutião da mãe dele. Ah, quer dizer então que o problema foi o sutião. Eu nem sabia que ela era mãe dele. Eu só tava orientando ela como é que ela ia fazer pra poder colocar os peitos pra dentro do sutião. Tu é mesmo um safado ordinário. Olha que eu tu respeito os peitos. Mamãe, tu é o meu papaz. O que que te falei? Pra tu não confiar no bico doce aí do Gogó. O pior é que o microfone dele ficou ligado o tempo todinho, todinho. Eu não consigo, eu não consigo esquecer daquele palavreado todo cheio de ai, ai, mui, mui, ai, ai. Com a minha mãe. Não, não fica assim. Não chora, não. Não chora, não, meu filho. Eu não posso ver um menininho chorando que já me dá vontade logo. Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Gente, deixa eu explicar. Deixa eu explicar o que que aconteceu. A mãe dele chegou lá. Ela queria um número. Só que o número era maior e eu dei um número bem menor. Aí na hora dela experimentar, eu fiquei orientando de longe. Eu nem tava olhando pra ela pra não pegar mal, né? Falei, não, é aqui e ali pra poder os peitos dela entrar dentro do sutião. Só que aí o microfone tava ligado e o pessoal me pertrepou errado. Ah, então peraí, 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 peraí. Quer dizer então que tu não fura um foco, mamãe? Nem por caridade, irmão. Que isso? Mas deu prejuízo nas calcinhas e nos sutiães. Vai ter que pagar. Ah, foi ela que jogou fora, cara. Olha o quê? Oi. Luquinha, corre lá que tá assim de mulher na porta da tua loja, cara. Jura? Outro protesto? Não, que protesto, cara? É aquele machinho que você fez. Tá cheio de mulher aquele negócio da velha na coroa jogando a sutiã em calcinha pra cima. Faz o maior sucesso. Tá seguindo o que ele comprou lá, cara. É sério isso, velho? Peraí, peraí, então, parceiro. A melhor propaganda é peito a peito, boca a boca e bico a bico a bico, entendeu? Entendeu? Eu que eu paguei? É, tu vai ter que pagar o marketing aí. Então, presta aqui, presta aqui, assunto vermelho, tá? Faz de conta que você pagou e tá tudo certo, tá? Agora eu vou lá pra minha loja que eu vou botar a minha loja todinha em promoção de sutiães e de calcinhas. Valeu! Eu botei o resultado, rapaz. Eu botei o resultado até dos meus. Tá vendo só, gente? Aí ficou tudo estranho por meia doze. Ô, Generosa, vem cá. Tu percebeu agora, nesse momento, que eu não sou um galinha? Percebi, percebi. Mas, peraí, menina, vocês pensaram mesmo que eu? Sim! Então quer dizer que tu vai me dar uma condição? Não! A gente vai atrás de promoção. Vem, meus calcinhas! Vem, meus calcinhas! Vem, meus calcinhas! Vem, meus calcinhas! Vamos pro botequim do Luís perna torta terminar dignamente! Ai, amor! Ai, amor! É, gente, ó... É uma loucura. Ó, mas eu tenho um fato veneno pra contar pra vocês disso aí que a gente passou, hein? Eu, por exemplo, passei por várias situações na vida, parceiro. Sério? Além de locutor, já fui várias profissões, entendeu? Já tive alguns comércios também. O Biricotico tá com esse comércio aqui agora, mas é muito difícil manter um comércio, né, parceiro? Ah, muito difícil! Eu já tive um sacolão, sabia? Ah! Hortifruti, Hortifruti! Eu vendia leguminosa, vendia alface, vendia as couve, vendia um montão de coisa. Eu ficava lá no sacolão, no Hortifruti. Quem trabalhava comigo era minha irmã. Minha irmã tinha 58 anos de idade, solteirona, hein? Solteirona, maluca! Aí, todo dia, quando a gente fechava o sacolão, eu reparei, sabe o quê? Que minha irmã ia lá na sessão das leguminosas, aí pegava o maior pepino que tinha lá. Eita! Era um pepino, era um pepino alacazusa, exagerado, né? Ela pegava, botava o pepino na bolsa dela e levava pra casa. Eu já pesquei aquela situação, né? É, já dá bom. Aí, no outro dia, ela chegava mais cedo, quando abriu o sacolão, ia lá, pegava o pepino, colocava de volta, lá debaixo das outras leguminosas. E todo dia ela fazia isso. A gente ia pra casa, era lá, pegava o pepino. Dois meses depois, o pepino chegava a estar pratificado. Já estava invernizado o pepino, todo dia, direto. Era lá, pegava o pepino, levava pra casa de manhã, ela estava embaixo da bancada de novo, assim, escondida. Aí, teve um dia que eu estou lá, assim, onde tem a balança, poder fazer o caixa ali, coisa e tal. Chegou um cara, fez um montão de compras, comprou um montão de coisas. Aí, botou as compras assim e foi passando no caixa, eu fui pesando e fui digitando ali. Ele foi passando, eu fui digitando. Daqui a pouco, quando eu olhei, o pepino que, né, aquele pepinão estava lá, ele escolheu aquele pepino. Aí eu falei, irmão, sinto muito, mas esse pepino aqui eu não posso vender, não. Ele falou, por quê? Eu falei, esse aí é meu cunhado.